Oi gente, mostrar pra vocês a bagunça. A Rana tá ali. Viram? Graças a Deus, agora só falta limpar. Coloquei as janelas igual a essas, porque as outras estavam caindo os vidros e não tinha cabimento, tava entrando água. A parte que o vidro foi caindo e a estrutura dela que era de ferro, sei lá o que que é, enferrujou, tava caindo, tava na hora de trocar e glória a Deus que eu consegui trocar, né? Fechar essa porta de armário aqui. E é isso, gente. Agora é, mas imagina a sujeira, meu Deus do céu. Foram dois dias, ontem terminou, hoje ele fez o arrebatamento assim, ó, rebocando as beiradinhas. E aí a gente vai, aí a gente tirou aquele grosso que o chão ficou no chão. Aí hoje vai, a hora que terminar, a gente vai limpar direitinho. E duas etapas, duas coisas que eu precisava urgente fazer, eu fiz, né? Graças a Senhor Jesus, graças a vocês, continuo, continuo, é, espero contar com a dor de vocês sempre, por mais vezes. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal, sejam todos bem-vindos lá no WhatsApp. É, já vejo bloquear um lar agora, não confunda as coisas. Lá no WhatsApp, eu só ofereço o que eu falo, o que eu ofereço. Nada mais além, não vem se respeitar, não vem com gracinha, porque até o pior dos piores merece respeito, né? Eu sou melhor e nem pior de você, talvez você ia ter pior do que eu. Então me respeite, porque respeito é bom e eu gosto. E é isso, já, só. Já veio um bocado de vazia e eu tô com fome, mas já são 5 pras 11, não sei o que eu vou comer, acho que eu vou comer. Eu comprei esse, ao vim do posto, depois eu senti no supermercado pra comprar um óleo que tá barato, o óleo lá dava 4,98. Aqui tá 5,99, então dá pra economizar alguns centavos, né? Por causa de 2 centavos, 5 reais. Eu analisei, ah, 99 centavos. 92 centavos, né, pra economizar? Acho que é isso, só peço minha matemática. Quando eu estudava eu era ótima em matemática, adorava matemática, mas agora... Não me pergunte quanto que é 2 mais 2, eu não vou saber. Tô brincando, gente. Então, esse abacate tava barato, o que eu fiz? Eu comprei. Eu tava com 20 reais, eu comprei um óleo que tava mais barato, pra enterar, e agora ficou 5 latas de óleo que tinha 4. Aí eu comprei mais uma pra aproveitar. Aí eu comprei esse pãozinho também que tava barato, ó. Comprei os de ontem, comprei hoje. E o dia de ontem acabou. É o caminho do posto, né? Aí eu comprei esse abacate também. Olha que bonito, gente, esse abacate. Nossa, tá maravilhoso. Eu vou comer esse pedaço aqui. Eu quero voltar a fazer aquela dieta do... Do abacate, que a gente... A gente pega uma tirinha do abacate, equivalente a pessoa, a espessura assim, de um dedo. E todo dia de manhã, em jejum, com... Mas pensa numa pessoa que não tem paciência. É bom pra quê? É bom pro... É... É bom pra baixar o seu colesterol. Eu vi em um vídeo, né? Esse abacate é maravilhoso. Aquele abacate que é tipo uma cabacinha, tem um bojinho, não é muito bom, não. Agora esse aqui, ele é bom. Eu acho que tem muito abacate aqui. Poderia estar comendo só a metade, mas tá bom. É bom. Vou pegar ali. Muito bom. A oveia. A oveia tá acabando. Não tem mais a oveia aqui? Ah, tem. Essa aqui. E esse aqui que tá acabando. Eu vou fazer um buraquinho nele aqui. E vou comer uma aveia, porque a aveia também é muito bom pra pele. Pra tudo. Tem gente que fala bem da aveia, tem gente que fala mal. Mas eu acho que ela não faz tão mal assim não, sabe? Aqui sim dá saciedade. A aveia era da saciedade. Eu creio que agora é só lá pra uma hora que eu vou ter apetite. Eu tomei café. Ixi, derramei. Ainda bem que eu ainda vou limpar, né? O chão. Depois do almoço. Eu tomei café por volta de sete e pouco da manhã. Porque hoje eu saí cedo, né? Fui ao posto. Para saber sobre isso. Agora que eu tomei coragem pra ir lá. Aí o que acontece? Alguém mandou uma mensagem? Deve ser tudo. Ele me passou uma paladinha somente. E eu pedi ele também. Eu pedi pro cardiologista. Aí eu vou remarcar. Se fosse antigamente eu põe açúcar aqui. Tá em solto, sem doce. Mas o açúcar não vai... Essa dor só vai agradar o meu cérebro, o meu paladar. A minha saúde não vai agradar não. Então, como eu quero saúde... Muito bom. O Zezé foi ali agora. A minha afta tá aqui até hoje. Eu quero agradecer o Luiz. Pela... Que ele falou aí da afta. Minha amiga Silvinha também. Que falou que aqui é bom pra afta. É o pingal próprio. Zezé disse também que é bom. Eu comprei esse remédio aqui, ó. Comprei sabe. Deu uma melhorada? Deu. Mas ainda continua. Minha amiga Silvinha falou que o própolis é bom. Aqui em casa não deixa faltar própolis. Vou até deixar ele aqui. Daqui a pouco eu volto. Obrigada. E aí atrapalha a gente comer. Nossa. Tem que limpar o sofá da poeira, mas... O Zezé ainda vai mexendo pra cima. Na outra janela. Ele vai finalizar a outra janela. Rebocar as laterais. E aí esperar ele terminar. Ele foi ali pegar uma areia, eu acho. E aí quando foi, só uma coisa depois do almoço. Pra tirar essas areia da casa toda. Mas... Tô muito em paz. Muito feliz que... Era uma reforminha de urgência que tava precisando, né? E aí ficou a escada. E a escada que eu quero trocar esse piso não é de urgência. Não tá caindo nem nada. Então vai esperar mais um pouquinho. Mas o de urgência, graças a Deus, era a janela e a calha. Nós resolvemos. Graças a Deus. Glória a Deus, gente. Depois eu vou fazer um vídeo aí. Até contando um testemunhozinho. Que aconteceu uns tempos aí atrás. Pra renovar mais a sua fé. Pra você não ficar muito desesperançoso. Deus é muito maravilhoso comigo. Mas por quê? Porque eu não fico dentro de igreja, mas eu tô buscando. Sempre pedindo, agradecendo.